Música E aí pessoal do canal Fabricio Mendes, Ida no Campo Bom dia, boa tarde, boa noite Mais um vídeo aí pra vocês, ó Espero que vocês deixem um like aí, compartilhem, se inscrevam no canal Ative o sininho de notificações, beleza? Ó, é Mais uma carradinha de areia aí Pra daqui uns dias a gente tá fazendo o pezinho da caixa, né? Ó, é Peguei aqui na estrada Ó, é Até aqui na estrada mesmo, pessoal Que a gente tem que economizar, né? Tem que fazer mais com menos Ó, é Vamos ver se eles vêm, né? Bora Iê Devagar que o meu eixo tá afim Eu tenho medo dele Estourar Arrochinha 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 Tá uma carradinha de areia até boa hoje, né? Maiorzinha do que a daquele dia Aí a gente vai Vai testando aí mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho a gente vai aumentando Aqui a gente vai aumentando uma carradinha de areia O que é isso? Eu tenho um buraco Isso aí Quanto eles vão ir trabalhando na frente Vai ir acostumando já Né? Aí ele levanta a minha canta, tá? Bora Vamos ver se sobe Iê Arrochinha 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 Subiu, viu? Ó, pode olhar Naquele dia eles ainda pararam na ladeira Hoje eles já não pararam mais Hoje eles já pegaram com a carreira pra subir A gente já vai acostumando, né? Então, pausa aqui Que vai ser descendo Aí a gente quer ir pra mim Parando eles E filmando Ó, quer correr Filmar e carrear ao mesmo tempo sozinha É loucada A chuva tá querendo chegar por aqui já Querendo chover Dentro de já eu já peço a vocês desculpa Por não tá filmando inteiro, né? O carro, esse carneiro inteiro Tudo completo É porque Eu tô de costa aqui Andando de costa Pra filmar pra vocês E parando os carneiros Aqui, ó Ó Aí fica difícil, né? Desse modo Deixa eles aqui Eles pegam a embalagem Aí que perdem deles parar Porque o carro tá pesado Deixa eu sair da frente, né? Desse modo DeixeUS Boa! Boa! Vou botar um pausa aqui, pessoal Beleza Mas eu vou continuar pra vocês Vou rodar uma dos buracos, sabe? Não vou deixar de aguentar não Uh-oh 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 A pior parte é essa, pessoal Fazer a volta aqui, ó Pra entrar pra cá, pessoal Tava preso e eu tenho medo do estitorar, né? Uh-oh Uh-oh Um boixinho Uh-oh 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 Valeu, agora a gente volta 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 Valeu 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 Valeu, agora a gente volta Valeu 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 Valeu